Olá pessoal, meu nome é Débora Rodrigues e estamos começando mais uma aula do Educar em Casa e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o nono ano. O que nós iremos ver hoje é pontuação, sinais de pontuação. Sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e coesão de textos, bem como tem a função de desempenhar questões de ordem estilística. Quando a gente fala de sinais de pontuação, a gente fala de coesão mais uma vez. Para se escrever bem é necessário que a gente entenda um pouco sobre como utilizar cada sinal de pontuação no contexto. Nós temos aqui o uso da vírgula no interior da oração. A regra magna para o uso dessa vírgula é a vírgula aposta entre A e B indica que ambos os termos são contíguos, mas não associados sintaticamente entre si, como no exemplo, entre certos povos, antigos rituais religiosos incluem o sacrifício de crianças. Entre certos povos antigos, rituais religiosos incluem o sacrifício de crianças. Percebemos que quando a vírgula muda de lugar, ele muda o sentido da frase, como na primeira fase, na frase, entre certos povos, antigos rituais. Eu estou falando de rituais que são antigos. Na segunda frase, entre certos povos antigos. Agora já não são os rituais que são antigos, são os povos que são antigos. A vírgula serve também para marcar intercalação, como do adjunto adverbial, as cidades, no mundo moderno, cresceram exageradamente. Da conjunção, como os candidatos prometem milagres, os governantes, porém, não conseguem realizá-los. Do aposto, o general de Gaulle, ex-presidente da França, um aposto entre vírgulas, foi alvo de vários atentados. Do vocativo, sinto muito, freguesa, mas esse desconto eu não posso fazer. Agora vírgula para marcar inversões. Do adjunto adverbial, sempre no início da oração, com cuidado e atenção, vírgula, poucos erros se dão. Do complemento pleonástico, antecipado ao verbo. Os dias sagrados e festivos, vírgula, o povo ainda os comemora com devoção. Do nome, de lugar antecipado, as datas, como Brasília, vírgula, 22 de abril de 1500. Sempre para marcar, antecipar o nome a uma data. Vírgulas para separar termos coordenados em uma enumeração. Como no exemplo, os Jogos Olímpicos reúnem países de Europa, vírgula, Ásia, América, vírgula, Ásia e África. Vírgula também para marcar uma elipse do verbo. Como no exemplo, vamos comemorar antes a paz, depois a vitória. A vírgula entre orações, do período. Subordinadas substantivas não se separam da principal por meio de vírgula. Não imaginava que a propaganda seria tão agressiva. Nesse caso aqui, eu não vou separar por vírgulas. Vírgulas, exceto a positiva, que no caso eu vou separar por dois pontos ou por vírgula. No caso, fica estabelecido esta lei. Dois pontos, que aqui ninguém é intocável. As subordinadas adjetivas. No caso das restritivas, eu não utilizo as vírgulas, elas não se separam. São raros os programas de TV que trazem algum proveito. No caso das explicativas, elas vêm sempre isoladas entre vírgulas. Como no exemplo, o juiz, que era íntegro, vírgulas, não se vendeu. No caso das subordinadas adverbiais, antecipadas à oração principal, elas sempre vão se separar por vírgula. Ainda que a situação fosse adversa, conseguimos bom resultado. Sempre quando ela está na ordem inversa e for antecipada à oração principal, eu vou separar essa subordinada adverbial por vírgula. Após a oração principal, é sempre correta a vírgula, mas não é obrigatória. Como no exemplo, todas as dúvidas caíram por terra quando chegou a notícia oficial. Eu posso colocar vírgula, mas se ela não é obrigatória, pode aparecer sem a vírgula também. Orações coordenadas. Nas assindéticas, eu vou sempre separar por vírgulas, porque elas não possuem sindetos. Por isso que eu ia falar assindéticas, não possuem sindetos e elas vão ser separadas, o que vão determinar são as vírgulas. No caso, pegou o recado, leu-o e disparou-o para a rua. Nas assindéticas, é sempre correto e aconselhado separá-las por vírgula, exceto as aditivas introduzidas pela conjunção I. Penso, logo existo, mas se eu digo estou feliz e alegre, sempre que for aditiva, eu não utilizo a vírgula. Outros sinais de pontuação. Nós temos o ponto e vírgula, que estabelece uma pausa bem marcada, mais nítida do que a da vírgula, sem, contudo, denunciar o fim do enunciado. Antes, eram os problemas políticos. Hoje, os econômicos. Os dois pontos. Servem para indicar uma citação de outrem ou para dar início a uma sequência que explica, discrimina ou desenvolve a ideia anterior. Como no exemplo, desastre em Paris. Dois pontos. A seleção brasileira de futebol perde por 3 a 0. Eu estou explicando o termo que foi dito anteriormente, desastre em Paris. Qual foi o desastre em Paris? As reticências. Servem para indicar ruptura do enunciado, Denunciado. Marcam a interrupção de uma frase antes que ela tenha sido concluída. Ela tem se mostrado tão agressiva. Bem, é melhor não dizer o que penso. Sempre pausa algo que poderia ser dito. Parênteses. Servem para isolar palavras ou expressões que não se encaixam na sequência lógica do enunciado. Como no exemplo, São Paulo é hoje uma cidade quase inabitável. São Paulo é hoje, que absurdo. Como ela não se encaixa no enunciado e quem escreveu quer colocar um ponto de vista, ele coloca sempre entre parênteses. Traversão. Emprega-se para marcar mudança de interlocutor nos diálogos. Como já chegaram todos? Ainda não. Então, esperemos um pouco mais. Sempre para marcar quando é uma pessoa que está falando no discurso ou outra. Sempre para marcar as falas de quem está falando no enunciado. As aspas. Empregam-se as aspas para isolar palavras ou expressões que não são da autoria da pessoa que escreve. Foi o que disse Arquimedes. Dei-me uma alavanca e erguerei o universo. Entre parênteses, porque está marcando uma palavra de alguém, de algum autor, e não de quem está escrevendo aquele texto. Ele só está apenas fazendo uma citação. Para compreendermos um pouco sobre o que nós vimos aqui, sobre pontuação, nós vamos resolver esse exercíciozinho. Primeira questão. Indique em qual frase o uso da vírgula está incorreto. A. Paula Marques, a professora mais exigente da escola, foi homenageada pelos alunos. B. Cansado da vida que tinha, Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar. C. Dona Helena e Sr. Paulo são os melhores funcionários. Ou D. Amanhã chegam meus primos preferidos, meus companheiros de infância, meus melhores amigos. A. B. C. Ou D. A letra C. Dona Helena e Sr. Paulo são os melhores funcionários da empresa. Nesse caso aqui, eu não precisaria separar por vírgulas. Por vírgula. Assinale as opções em que as frases estão corretamente pontuadas. Tem mais de uma opção ou apenas uma opção? Vocês vão assinar lá aquela que está empregado corretamente os sinais de pontuação. Na letra A. Qual dessas está correto o emprego dos sinais de pontuação? Nesse caso aqui, a letra A, Henriquieta, a menina aguardava a chegada de seu pai. E a letra C. A menina aguardava, Henriquieta, a chegada de seu pai. Pode ser tanto no início da oração quanto entre as duas orações, no meio da frase. Bom, hoje nós vimos que os sinais de pontuação são sinais gráficos que vão contribuir para a coerência e para a coesão de textos. Bem como vai ter a função de desempenhar questões de ordem estilística. São esses sinais de pontuação, o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, dois pontos, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, as aspas, os parênteses e o travessão. Que são utilizados para estabelecer a coesão, que é a ligação, ou também a coerência, que é o sentido da frase. Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.